Se embora Eu conheço a folha fria Só do jeito dela Tem que ver pra lá, tem que ver pra cá Sobra um pulo e um palcanhar Puxa assim pra ver os outros Tem mal de fulilaria Aí diz assim O filho do filho do jovem Olha o cabelo que a mão tem dentro A pateia, a mulher feia Olha o joelho, o joelho da terra A pateia, a mulher feia Olha o marido chegando a terra A pateia, a mulher feia Quando ela acorda assim Já começa a encher o saco Vem para o início, olha o escuro De coitado, vira cá Mas é tudo, brinca a terra Só um esforço e calor Não existe mulher feia Quem te é que tem dentro Olha o cabelo que ela não tem dentro A pateia, a mulher feia Olha o joelho da terra A pateia, a mulher feia Olha o marido chegando a terra A pateia, a mulher feia Olha o cabelo que ela não tem dentro A pateia, a mulher feia Olha o joelho da terra A pateia, a mulher feia Você chegou em minha vida E mudou o meu viver Me fez acreditar Na mulher, não foi bem querer Eu que vivia tão sozinho Cria coisa pra viver Da ilusão que enxatou Não ia nem fazer sofrer Mas agora sei que eu te queria A ver de mais você A ver de mais você E mesmo assim você foi minha Eu amo vocês demais A ver de mais você A ver de mais você E mesmo assim você foi minha Esquecer Eu amo vocês demais Agora eu sei que foi bom Vou deixar o amor que eu senti A solidão parou aqui E não me deixa esquecer Quantos minutos, quantas horas Quantos dias na semana Voltou a cura dele E não me chamaram Eu só não posso pra você Mas agora sei que eu te quero A ver de mais você A ver de mais você E mesmo assim você foi minha Esquecer A ver de mais você A ver de mais você E mesmo assim você foi minha Esquecer Valeu galera apaixonada